DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí De toda evolução e das gerações, a melhor que tem é essa Ela bota na boca e fica bem louca, fica com cara de mina sapeca Olha como me apego fácil no seu jeito, minha mãe admiro também seu jeito de dançar Eu adoro te ver na balada, toda maquiada, com a boca pintada Eita, também vou me lambuzar na melação batom, na melação batom Tira da bolsa, bota na boca, cada estilo é um brilhão tom Na melação batom, na melação batom tom, tem boca nude, black e tem roxa O sabor também deve ser bom Na melação batom, na melação batom tom, tira da bolsa, bota na boca, cada estilo é um brilhão tom Na melação batom, na melação batom tom, tem boca nude, black e tem roxa O sabor também deve ser bom A roxa é pra ferrar com as inimiga A pica é pra quem gosta de beijar A nude é da santinha, novinha, mais comportada O pleca é pra quem gosta de calçar Daquelas que na volta da balada Não deixa de entrar no bafafá É só virou a cara e deu aquela retocada Separa porque o bicho vai pegar Esquece do endereço de casa Esquece da delegacia e aumenta o som Esquece da chave do carro, como vai dirigir se tá embriagada Eita, mas não se esquece do batom Na melação batom, na melação batom tom tom, tira da bolsa, bota na boca, cada estilo é um brilhão tom Na melação batom, na melação batom tom, tem boca nude, black e tem roxa O sabor também deve ser bom Na melação batom, na melação batom tom tom, tira da bolsa, bota na boca, cada estilo é um brilhão tom Na melação batom, na melação batom tom tom Na melação batom tom tom DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas